Vocês deviam se aproveitar dessas divergências e manipular as pessoas. Não foi isso que eu ensinei? Enfim, vai começar. Andem logo com os preparativos. Está para começar um novo mundo em que apenas piratas de verdade vão sobreviver. Os fracos já podem fugir para bem longe e em breve a maré dos tempos modernos chegará e a nova era regida apenas pelos campeões vai começar. Os fracos já podem fugir para a maré dos tempos modernos.